Groove, Chidi, aqui não é lugar de jogar bola. Cuidado, vão acabar quebrando alguma coisa. Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros. Fox, parece estranha. Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? 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 Um caminhão? Rover? Carrecel? Brocris? Ovo com surpresa? Um extintor? Ah, boa tentativa. Mas acho que agora está mais grave. Tente cegá-la com flash. Crianças, o que Groove deveria se transformar para assustar a múmica? Não, Groove. Transforme-se em dinossauro. O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu. Olha, parece que nesta casa, a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona. Pelo menos são unidos pelo amor. Crianças, e o Groove e a Phoebe? Coitada da Phoebe. Deve ser uma decisão complicada. Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem. Groove, por que não ajuda? Que emocionante! Roque! Não! Não, Groovy! Cuidado! Pensam que você é ele! Corra! Oi, crianças! Hoje é um dia muito especial. É o dia das bruxas. Phoebe, já separou a sua fantasia? Não? Você ainda não tem fantasia? Precisamos dar um jeito nisso. Nesse armário deve ter alguma coisa para fantasiar a Phoebe e o Groovy. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Foram a mamãe e o papai. Que sorte! Eles trouxeram fantasias novas para o dia das bruxas. Crianças, vocês acham que a Phoebe e o Groovy vão se fantasiar de quê? Nossa! Que fantasias legais! Que tombo mais bobo, Groovy! Tenha mais cuidado! Olhem quantas crianças fantasiadas! Que divertido! Nós também vamos pedir doces? Legal! Oi, crianças! Sabem o que tem que dizer agora? Isso! Doce ou travessura! Que bom! Eles deram um monte de doces. Mas o Groovy não gostou muito. Ele prefere brócolis. Hum, Groovy. Aonde você está nos levando? Essa casa é meio afastada. É melhor a gente voltar. Groovy, não entra aí! Cuidado! Esse gato parece um cão de guarda. Oh! É a casa de uma bruxa. Ah, que bom! É só uma velhinha. Groovy, você está sem fantasia. Se transforme em alguma coisa para pedir doces. Doce ou travessura! Groovy se deu bem. Ele ganhou brócolis. Lembre-se, crianças. Vocês não querem ter dor de barriga. Não comam tudo de uma vez. Feliz dia das bruxas. Está um lindo dia para brincar na praia. Olhe, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido. E ela levou a bola. Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy! Bom dia, Sr. Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe Espada. Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadarem, crianças. Calma, se tentarmos conversar com eles. Alguém fala do baronês? Não. E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem. Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Proving! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Ruby, por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam como... Sei lá, uma chupeta. Ruby, Olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos. Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro, como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos! Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato! De escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Ah, está na hora de levantar. Mas, tenho tanta pena de acordá-los. Olha, uma aranhazinha. Mas, é uma aranha tão bonitinha. Viu? Nem precisa se preocupar. Seria Lucas a aranha? Não. Ah, que divertido. Hmm, tenho uma ideia. Groovy, transforme-se em uma aranha gigante. Poderíamos passear pela cidade como Homem-Aranha. Viva! A cidade é nossa, crianças. Que divertido. Ha, ha! Parecemos super-heróis. Oh, não! Nós a assustamos. Não fomos nós. O filhotinho escapou. Temos que ajudá-la a recuperar seu filhotinho. Vamos lá, Groovy. Você está quase pegando ele. Tente pegar pela guia. Vamos tentar de novo. Cuidado com a rua. Está muito movimentada. Vamos lá, Groovy. Mais uma vez. Oh, não! Vamos lá, Groovy. Viva! Você conseguiu. Muito bem, crianças. Vocês são super-heróis bebês para ela. Bom trabalho. Todos nós que nos esforçamos para sermos bons com os outros, somos super-heróis. Bem-vindos ao Santuário de Animais. Que legal! Em um santuário, há animais que foram resgatados e agora vivem juntos e felizes. Querem conhecê-los? Claro! Tem as vacas com os seus bezerros. Um touro simpático. Uma cabra. Uma ovelha. Galinhas e pintinhos. Um galo. A mamãe e pato com os seus patinhos. E também porquinhos e um peru. Ah, não! Está chegando a tempestade. Vamos nos proteger dentro do galpão. O que foi, Phoebe? O quê? O bezerro sumiu? Groovy, o bezerro sumiu. Precisamos encontrá-lo. Ele está aí? Que nada. Nem aí? Onde ele pode estar? Olha, Groovy, a tempestade deixou um buraco na parede. Crianças, será que ele fugiu por aí? Vamos procurá-lo. Olhe, há pegadas levando até o bosque. Será que são dele? Em que o Groovy pode se transformar para verificar? Em uma bola? Em uma lupa? Ou em um pincel? Isso mesmo, em uma lupa. São pegadas de bezerro? Genial! Se seguirmos as pegadas, vamos encontrá-lo. O quê? Não tem mais pegadas? Olhe, um pássaro. Quem sabe ele viu bezerro? Crianças, vamos perguntar a ele? Senhor pássaro, o senhor viu um bezerrinho? Ele se perdeu. É! Groovy, vamos atrás dele. Onde ele está? O bezerro está preso? Ele caiu e não consegue subir? Crianças, em que o Groovy pode se transformar para resgatar o bezerro? Em um ônibus? Em um carro de polícia? Ou em um guindaste? Claro, em um guindaste. Muito bem, crianças. Genial! Vamos resgatar o bezerro com muito cuidado. Como ele está feliz. Com certeza quer ver a mamãe dele. Bom trabalho, crianças. Vamos voltar para a fazendinha para ajudar a consertá-la. Por pior que seja a tempestade, juntos somos mais fortes. Está um lindo dia para jogar futebol no jardim. Vamos ver como você chuta, Groovy. Tenta marcar um gol. Tem que mirar melhor. O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças. Não podem correr tão perto da rua. É muito perigoso. Eu sei, Fib. Temos que pegar a bola. Mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua. Fox, me ajuda a explicar a eles. Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres. São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua. Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar. Há um para os carros e outro para os pedestres. Vocês precisam olhar o do bonequinho. Vermelho é para parar, verde é para passar. Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar. Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro. E, por último, esperar que os carros parem completamente. Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito. Primeiro, procurar uma faixa de pedestres. Pronto! Espera, Groovy. Ainda não. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. A luz ficou verde. Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro. E, por último, esperar os carros pararem completamente. Já podemos atravessar. Vamos pegar a bola. Missão cumprida. Pegamos a bola. Vamos voltar para casa e continuar a partida. Precisamos atravessar de novo. Lembre-se do que aprendemos. Puxa vida! O sinal quebrou. Não podemos atravessar assim. Temos que parar os carros. O que podemos fazer, crianças? Groovy, pode nos ajudar? Em que Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pari? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pari. Lembre-se, vermelho significa parar. Quando vem a placa vermelha de pari, os carros são obrigados a parar. Mas sempre é preciso olhar os dois lados antes e nunca atravessar se tiver carro vindo. Muito bem! Vamos continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade! Eles deixaram a porta aberta. Muito bem, Groovy! Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas. Demais! Que belo dia para brincar na caixa de areia. Haha, Groovy! Esse caranguejo ficou lindo! Hum, cheirinho bom é esse? Certeza que é algo delicioso. Cuidado! Oh! Brócolis! É isso que está com cheirinho tão bom! Não, Groovy! Tem que esperar até todos sentarem à mesa. Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe, o almoço está pronto. Corra, porque Groovy está morrendo de fome. Groovy tem que ajudar a Phoebe a sair daí. Hahahaha, acho que isso não é o bastante. Hum, não sei se essas transformações vão ajudar. Espera, isso é de um APA que nós precisamos. Dá pra ver que Groovy está com fome. Vejam como corre. O que foi, Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia. Não é, Groovy? Groovy, esse é o almoço da Phoebe. Phoebe, brócolis é muito saudável. Não quer experimentar? Sei que vai gostar. Pops, me ajude a explicar para ela por que é importante comer verduras e frutas. Comer verduras e frutas como brócolis é muito importante para a nossa saúde. Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar. Devemos comer 5 porções de frutas e verduras por dia. Groovy come mais de 5. Com certeza. E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis, sei que vai gostar. Não é, crianças? Oh, Phoebe, não consegue mais pedalar porque está com fraqueza. Claro, como não comeu verduras, agora não tem forças. Uau, Groovy! O brócolis te deixou super forte. Não se preocupe, Phoebe. Podemos consertar depois. Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei! Groovy pode nos ajudar. Groovy, pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo! Groovy tem que se transformar em um guincho para voltar para casa. Muito bem, crianças! Com esse super guincho, chegaremos rapidinho. Olha, Groovy, hoje é seu dia de sorte. Tem verduras no jantar também. Sinto muito, Phoebe. Vai, Phoebe. Experimenta. Deve estar uma delícia. O papai cozinha muito bem. Viu? Eu não estava mentindo. Verduras são uma delícia. Não acredito. Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy. Calma, Groovy. Tem mais para você. Pode repetir as verduras quantas vezes quiser. Vocês comeram muito bem. Com todas essas verduras, terão energia para brincar sem parar. Que belo dia para brincar na praia. Não, Groovy. Não pode deixar lixo na praia. Mesmo que não seja seu, você deve jogar na lixeira. Que horror. A praia está cheia de lixo. Não podemos permitir, crianças. Temos que fazer alguma coisa. Não é, Pops? Nosso planeta está em perigo, porque os seres humanos não param de poluir. Não podemos jogar lixo em qualquer lugar. Temos que jogar na lixeira. Além disso, temos que reciclar, jogando cada garrafa na lixeira certa. Garrafas verdes na lixeira verde, garrafas azuis na lixeira azul e as vermelhas na lixeira vermelha. Vamos lá, crianças. Vamos reciclar todos juntos. Em quais lixeiras temos que jogar essas garrafas? Isso mesmo, Phoebe. Muito bem. A garrafa azul vai para a lixeira azul. Não, Groovy. A garrafa vermelha não vai para a lixeira azul. Qual é a certa, crianças? Exato! É a lixeira vermelha. Tive uma ideia para limpar a praia. Por que não fazemos uma competição entre a Phoebe e o Groovy para ver quem recolhe as garrafas mais rápido? Aceitam o desafio? O jogo é muito fácil. Tem cinco garrafas em cada campo. Phoebe e Groovy têm que recolher e reciclar corretamente. Entendido? Preparar. Apontar. Apontar. Já! Os dois jogadores pegam a garrafa. Phoebe joga a dela corretamente. Mas Groovy erra! Oh, não! Você tem que recolher de novo. Phoebe está na frente do Groovy, que agora joga a sua garrafa corretamente. Phoebe vai pegar a terceira garrafa enquanto Groovy vai pegar a segunda. Parece que o jogo está decidido. Phoebe vai ganhar. A não ser que Groovy faça alguma coisa. Inacreditável! Groovy se transforma em um polvo e ganha tempo. O jogo ainda não está decidido. O jogo está muito disputado. Ambos os jogadores vão jogar a sua última garrafa e o resultado é... Empate! Na verdade, todos nós ganhamos. Porque a praia ficou limpa. Obrigado, crianças. Uma onda gigante! O que é isso? A onda deixou a praia cheia de garrafas de novo. Crianças, temos um problema. E dos grandes. O mar está cheio de garrafas também. O que podemos fazer para recolhê-las? Vocês têm alguma ideia? Já sei. Groovy pode nos ajudar. Groovy! No que Groovy deve se transformar para recolher as garrafas? Um lápis? Um barco? Ou uma bola? Isso mesmo! Groovy deve se transformar em um barco para recolher as garrafas. Vamos lá, crianças. Vamos pescar garrafas. A praia ficou linda agora que está limpa. Podemos continuar aproveitando este dia maravilhoso. Que boa ideia comemorar com suco de fruta fresquinho. Mas, crianças, o que temos que fazer quando acabar? Exato! Reciclar! Muito bem! Vocês aprenderam a lição. Lixo sempre na lixeira. A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, 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 pela cidade. Os limpadores limpam, 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 limpam. Os limpadores limpam, limpam pela cidade. Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora O bebê no ônibus chora, chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, M, O, P E, F, G, M, O, P E, F, G, M, O, P Legenda por Sônia Ruberti